Caiu, já bota os capacete Que e som de malandro fechou Peito respeito, vagabundo Atitudes certas pra não ter problemas sérios Com boa intuição pra ter um grande desempenho Obtive mais que a meta Onde há já foi pequeno Importante eu fico na meca, isso é fruto do talento Se faz rio em SP, terra da caroa Meu coração leve igual Londres E se o assunto é rolê Mas bota nessas loucas, nas ruas Tô perdido desde ontem Se faz rio em SP, terra da caroa Meu coração leve igual Londres E se o assunto é rolê Mas bota nessas loucas, nas ruas Tô perdido desde ontem Vai demorar pra entender que a vida não é como a gente pensa Vai demorar pra entender que é como nós ter dor de cabeça Vai levar cara pra ver que minha vida não é cima de rosa que eu queira Vai deitar, quem para pra esperar comida cair sobre sua mesa E eu passei por fazes difíceis, várias vezes já pensei em parar Nem sempre de pé me mantive, mas vejo de mim que levanta E aprender que a dor e o ódio é algo que eu escolho, que eu vou carregar Você tem que manter sempre o seu foco, vai ter várias fitas pra te desfocar E eu hoje passo na favela queimando uma vela de evoca e lacrada E anacarado, comédia que sempre falaram que eu não ia ter nada E dá nada quebrado, cê fala fala e no som tá tocando minha voz gostosa levada Nem entendendo porque que o pai gosta de nós Eu sou abençoado, pouso forrado, braço lacrado Mas coração segue intacto Brinde aos amigos que se for dos pico pau no cu dos que é recalcado Quer falar mais pousado no fiapo Quer falar mais pousado no fiapo Eu sou abençoado, pouso forrado, braço lacrado Mas coração segue intacto Brinde aos amigos que se for dos pico pau no cu dos que é recalcado Quer falar mais pousado no fiapo Terra da garoa Meu coração neve igual Londres E se o assunto é rolê Mas bota nessas loucas, nas ruas Tô perdido desde ontem Vai demorar pra entender que a vida não é como a gente pensa Vai demorar pra entender que é comum nós ter dor de cabeça Vai levar a cara pra ver que minha vida não é cima de rosa O negócio que eu queira vai deitar Quem para pra esperar comida cair sobre sua mesa E eu passei por fazes difíceis Várias vezes já pensei em parar Nem sempre de pé me mantive Mas vez tive que levantar E aprender que a dor e o ódio É algo que eu escolho que eu vou carregar Cê tem que manter sempre o seu foco Vai ter várias fitas pra te desfocar E eu hoje passo na favela Queimando uma vela de eboka e lacrada E anacarado Comédia que sempre falaram que eu não ia ter nada E dá nada quebrado Cê fala falo e no som tá tocando Minha voz gostosa levada Entendendo porque que o pai gosta de nós Eu sou abençoado Pouço forrado, braço lacrado Mas coração segue intacto Brinde aos amigos que se for dos pico Pau no cu dos que é recalcado Quer falar mal pousado no fiapo Eu sou abençoado Pouço forrado, braço lacrado Mas coração segue intacto Brinde aos amigos que se for dos pico Pau no cu dos que é recalcado Quer falar mal pousado no fiapo Quer falar mal pousado no fiapo Caiu mix Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo?